Rápido que eu tô no semáforo. Rápido que eu e Rosimele vamos chegar às 9. Aí se a gente começar a pedalar às 9 e meia, tá bom também. Então eu vou chegar às 9 e meia lá. Por que eu vou ficar uma hora e meia lá te esperando, porra? Tchau! Viu? Viu? Vão a galera, viu? Vai o Gaúcho, vai a mulher dele. Vai aquele outro menino lá, o André, marido da Sininha. Vai aquela outra menina da academia lá, viu? Vai a... Escuta aqui, eu durvalzinho, eu sou filho da... Seu... Se você não tem nada pra fazer, eu tenho, seu filho... Eu vou trabalhando... Vai tomar no... Filho de uma... Tchau! Muito estressado esse menino, viu? É o trânsito que deixa as pessoas estressadas. Tchau! 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 O que é isso?